Olá pessoal, direto do Salão Duas Rodas 2017 para trazer mais esse lançamento da KTM para 2018 Essa daí, Super Duke R1290, uma moto super naked da marca, totalmente atualizada, o farol aí, como vocês podem ver, totalmente LED, estilo novo aí da KTM, motor dois cilindros em V, 175 cavalos. Fique ligado aqui no canal Motor News Brasil para mais novidades do Salão Duas Rodas 2017.